Olá, eu sou a Camila Moraes, sou jornalista, apresentadora aqui na TV Aparecida. Mais do que isso, eu sou filha de Nossa Senhora. Eu, desde quando eu me entendo por gente, a minha família sempre cultivou o hábito de rezar o texto. A minha avó materna, ela sempre falava pra gente que nos momentos difíceis, a gente tinha que recorrer à intercessão da mãe aparecida. A minha avó era muito devota de Nossa Senhora Aparecida e ela tinha uma imagem no quarto. E todas as vezes que ela entrava no quarto, ela dava um beijo em Nossa Senhora. E assim a gente foi crescendo com essa fé, acreditando na intercessão da mãe aparecida. Quando eu fui estudar, testar vestibular, eu queria ser jornalista. Mas eu queria ser uma jornalista diferente, eu não queria ser portadora da má notícia. Eu queria ser uma jornalista pra falar de coisas boas, de coisas positivas. E eu sempre sonhei em trabalhar na TV Aparecida. Eu sempre acreditei que estando aqui, eu poderia fazer a diferença na vida dos outros. E eu percebi que trabalhando aqui, na verdade, eu estava fazendo diferença na minha vida. Enquanto eu trabalhava aqui, no canal de Nossa Senhora, eu perdi o meu irmão. E no momento mais difícil da minha vida, foi a mãe aparecida que deu forças pra seguir. Foi com ela que toda a minha família pôde, sendo aos poucos, reerguida. Então, Nossa Senhora Aparecida, ela sempre esteve presente na minha família. Inclusive nesses momentos de tristeza, quando a gente acha que tudo está perdido. Quando a gente acredita que não tem mais solução, que é só tristeza. Quando a gente perde a vontade de viver, acreditando na intercessão da mãe, que a gente consegue se reerguer, acreditar sim que tem dias melhores e que a gente pode ter um futuro diferente, mesmo diante das tristezas e das dificuldades. Eu trabalho aqui na TV Aparecida tem quase quatro anos. E nesse período eu pude ver que Nossa Senhora intercedeu por mim em diversos momentos. Nas viagens, na estrada, no trabalho. Eu peço a ela sempre que, assim como ela foi portadora da boa notícia, assim como ela foi quem comunicou que Jesus, o Salvador, o Redentor ia nascer, eu peço a ela a graça de também ser uma jornalista que comunique a verdade, que comunique a justiça e que comunique o que é bom, o que vem de Deus. Então, que nessa novena, nesse período de festa, nesse momento em que nós podemos celebrar Nossa Senhora Aparecida, que você aí na sua casa também possa celebrar que nós temos uma mãe que nunca nos abandona.